Pode subir os balanzinhos, velho, porque hoje Tolkien faria 132 anos e eu faço 32, é isso mesmo, de presente, olha aqui o que o Twitter me deu É, mano, um belo banho, eu não sei o que aconteceu, a gente vai conversar sobre isso aqui Hoje eu tô rindo de desespero, tô chateado, né, perdi uma rede social de quase 400 mil seguidores Que é o meu trabalho, que é a minha profissão, então estou assustado, estou com medo Mas a vida que segue, eu vou conversar com vocês o que aconteceu hoje Mas você pode ir me mandando parabéns aí nos comentários, porque não é sempre que a gente faz 132 anos, não, né, 32 anos é o Tolkien 32 anos, né, loucura, tô, eu sei que você olha e você fala, não, não é possível, esse rapaz, esse jovem, essa lata de 20 anos, né Mas é, fazer o que, né, o tempo passa, senhoras e senhores, mas eu tô, apesar de triste por causa disso aqui, desesperador, eu estou feliz, tá bom? Bom, primeiro de tudo, é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre o Twitter, né Fui banido, sim, faz alguns meses, na verdade, meu último post, se não me engano, é esse aqui Dia 8 de novembro de 2023 O que aconteceu nessa época? Vocês vão ver que ele é o da BlizzCon Sempre a gente foi pra eventos, é, no, fora do país, ou mesmo BGS A gente colocava no nosso nick o arroba e o nome do evento Então, antes de eu ir pra BlizzCon, eu coloquei arroba BlizzCon, né Porque eu estaria, Patife, estar na BlizzCon É sempre foi assim, sempre foi esse padrão O que acontece é que, como eu era verificado, ele precisou passar meio que por uma verificação Pra poder mudar o meu nick E ele só mudou o meu nick pra arroba BlizzCon Quando eu cheguei da BlizzCon Depois que eu voltei, ele mudou o meu nick, né E aí eu já fui lá e já mandei arrancar de novo E aí ele passou por mais uma verificação Logo depois desses dois, um tweet meu viralizou Um tweet meu bateu 7 milhões de visualizações no Twitter, né Então vocês entendem Eu, como um profissional, tenho um tweet de 7 milhões Tava bom feliz E aí, o que eu vi pelos quotes retweets do meu tweet É que a galera não aguentava mais ver o meu tweet na timeline deles Foi alguma coisa do algoritmo, ele jogava na timeline das pessoas E as pessoas começaram a meio que denunciar, eu acho Eu vi um cara que falou que denunciou como spam E não era spam, não fiz nada, eu só fiz o post e ele viralizou, né Então eu fui denunciado por spam E aí, a partir daquele momento Mano, toda vez que eu tweeto Vou até mostrar aqui pra vocês Toda vez que eu tweeto, vou tweetar um negocinho aqui, ó Postei Ele aparece esse erro aqui na parte de baixo da tela E aqui em cima E ele não tweeta, tá E isso aqui vale pra várias outras coisas Então assim, eu não consigo seguir ninguém no Twitter Eu não consigo dar RT em ninguém no Twitter Eu não consigo fazer nada no Twitter, tá O meu Twitter, ele morreu Mas até ali, tava ali Eu deixei ele ali, guardadinho e tal E aí, pra minha surpresa No dia 31 de dezembro, quando eu fui dar uma olhada no meu Twitter Não tinha ninguém na minha timeline, né O que acontece é que eu não via post nenhum Falei, nossa, que estranho E aí, quando eu cliquei no meu perfil Eu estava zerado De following e de followers, né Então eu zerou os meus seguindos E zerou os meus seguidores, né E é isso, matou o meu Twitter Não sei o que aconteceu, tá É muito bizarro, de novo É uma ferramenta de trabalho pra mim Isso é muito desesperador É um tanto quanto no dia eu fiquei, mano Chateadíssimo, dia 31 de dezembro Eu fiquei chateadíssimo Porque, simplesmente, arrancaram uma ferramenta minha Eu não fiz nada de errado, né Eu não postei nada que foi contra as diretrizes Eu poderia aqui levantar uma teoria De que alguém dentro do Twitter me persegue Mas eu realmente acho que não Acho que realmente o meu perfil quebrou E eu não sei por quê Não sei por quê, né Sempre cuidei muito bem Ele manteve o meu verificado Inclusive eu paguei, né O verificado dessa porcaria Mas depois de um pouquinho chateado Que eu fiquei Porque eu perdi uma ferramenta de trabalho Eu já me recuperei Falei, mano, quer saber O Twitter está uma porcaria É uma rede social que ela Bonifica a grosseria Bonifica, né Você é grosseiro Você é mal educado Você espalha uma mentira Você ganha likes E aí a plataforma te beneficia, né Com qualquer conteúdo ruim Ele é muito bonificado no Twitter, né Então uma parte minha Tá até um pouco tranquila De pensar que eu não vou voltar Pro Twitter, né Eu não consigo, de novo Eu não consigo seguir pessoas no Twitter Então assim Eu não tenho nem pra que abrir o Twitter Isso é muito ruim Pra mim, como um profissional Mas eu decidi que eu preciso me adaptar, né No final das contas Não adianta eu ficar preso Nesse problema Eu preciso olhar pra frente Pensar num novo plano Seguir a estratégia Eu já estou há bastante tempo Me dedicando bastante ao Instagram, né Então já é a rede social que eu mais Me comunico com vocês Inclusive o post Da zica do ano está feito Olha aí, ó É impossível o ano Com Final Fantasy VII Rebirth Ser ruim, né Porque esse é o ano aí Um dos jogos que eu boto As minhas moedinhas De que ele vai ser bom E o ano consequentemente também Então eu estou fazendo esses posts No Instagram, tá bom Eu sei que tem pessoas Que odeiam o Instagram Tem pessoas que não gostam Tem pessoas que queiram redes sociais De texto, né Então eu também estou no Threads Threads é a rede social Do Instagram, né O Twitter do Instagram Eles fizeram pra combater De frente com o Instagram Eu poderia ir pra aquele Blue Sky Eu poderia ir pra outras plataformas Mas o Threads no final das contas Ele atende a minha necessidade De fazer uns posts De ficar um pouquinho atualizado E a plataforma está evoluindo, tá Eles estão colocando funções Eles estão cuidando Não é muito boa Mas ela é ok Tá, ela está melhorando Você tem que treinar um pouco o algoritmo Aparece uns posts meio errado Mas no geral, mano Threadsão CompativePTF Pra quem quiser conseguir Continuar seguindo Minhas informações de texto Vai ser uma rede que eu vou usar E se aparecer um substituto A altura do que o Twitter foi Talvez eu vá Talvez não Também acho Talvez a gente esteja Num ponto Onde a internet vai passar Por algumas mudanças Eu acho que uma dessas mudanças É isso O Twitter agora em breve Parece que ele vai começar A cobrar das pessoas Pra twittar Então só vai poder postar Algo no Twitter Quem pagar Então eu acho que Realmente O Twitter está dando Largos passos Para o seu fim É uma rede social Muito poderosa Mas todo esse ambiente Agressivo e ruim Que se criou no Twitter Além da má gestão dele Eu realmente acho Que não é uma plataforma Que vai se manter Por muito tempo Então não é o meu plano Ir pra lá Por enquanto eu estou aí Com o Threads Que está arrumadinho Está funcionando Dá pra fazer alguma coisinha É pra quem tem Instagram Eu sei que muitas pessoas Não têm Mas por enquanto Está sendo aonde Eu vou me manter aí No microblog Na postagem de texto Mas no Instagram Onde realmente Eu estou me comunicando Com a galera Fazendo caixinhas Trocando uma ideia Com vocês Me atualizando Postando conteúdo vertical Nele no TikTok também Mas enfim Então é isso Espero que vocês Me sigam lá Eu vou deixar o link Do Instagram E do Threads aqui Que são as redes sociais Que eu mais vou usar Junto aqui com o YouTube Eu estou usando bastante A aba comunidade também E 2024 Eu estou com alguns planos Bem legais Pra gente seguir na produção De conteúdo aqui E óbvio que se você quiser Se você está assistindo até aqui Esse vídeo É porque você gosta de mim Então se você gosta de mim Manda aí nos comentários Algum conteúdo que você gostaria De ver eu produzindo Janeiro vai ser irado Eu vou viajar agora Dia 5 Mas aí eu volto Dia 10 Mano Eu vou fazer a cobertura De um evento maluco Tá Então é isso Tamo junto Só pra avisar vocês Então Não sei o que aconteceu O Twitter decidiu Que ele não queria mais Patife lá Patife está fora do Twitter Mas está tudo bem Minha saúde mental está bem Estou preocupado Um pouco Perder uma rede social De quase 400 mil seguidores É osso Mas seguimos Tá bom Gente Tamo junto Muito obrigado Espero vocês aí Neste ano Primeiro vídeo de 2024 É esse aqui Tamo junto Um beijo Até lá Valeu E tchau